Hoje eu vou deixar para você uma mensagem, uma oração para paz, tranquilidade, para que você tenha mais fé, coragem em enfrentar tudo aquilo que está acontecendo no nosso mundo nos dias de hoje. Nos anos de 1990, Greg Braden se uniu com milhares de pessoas circulando o mundo e fizeram uma corrente de oração. E essa corrente de oração é perfeita, porque ela ajudou o mundo naquele momento a enfrentar uma possível guerra. E é isso que eu quero compartilhar com você. E oração? O que é uma oração, Newton? A oração, você não precisa estar de joelhos, você não precisa de forma alguma lamentar, chorar, implorar e pedir. A única coisa que você tem que fazer é ter fé. É, isso, você vai ter fé nas palavras que você vai proferir. E eu vou repetir aqui algumas palavras de Joseph Morphe, o doutor Joseph Morphe. Vamos lá? Vamos repetir essa oração de Joseph Morphe, que vai nos ajudar nesse momento de dificuldade no mundo inteiro. Por quê? O que nós queremos, o mais importante, não é seguir o lado A nem o lado B. Todos têm o seu ponto de vista, seja certo ou errado, ele é certo ou errado aos olhos de quem vê. Então, nós não vamos julgar, nem tomar partido. O que nós queremos é que todas as pessoas tenham condições de poder seguir a sua vida com calma, tranquilidade e honestidade. Fora do Brasil e, principalmente, dentro do nosso Brasil, nós queremos orar para que cada pessoa que está nos assistindo agora tenha discernimento. E saiba que machucar o outro, ofender, oprimir o outro, no mundo todo, só gera transtorno, mais ansiedade, medo, carência e falta. Dessa forma, nós estamos, sim, sendo manipulados para agir como selvagens. Então, hoje, eu quero pedir a Deus. Essa oração, eu quero enviar em nome de todas as pessoas desse mundo, 8 bilhões de pessoas, uma oração simples. Vamos lá? Deus é meu eterno e permanente provedor. Ele provê para mim, instantaneamente, permanentemente, todas as minhas necessidades. Deus é meu eterno e permanente provedor. Ele provê para mim, instantaneamente, permanentemente, todas as minhas necessidades. Senhor meu Pai, eu quero aqui pedir ao Senhor, abençoe cada pessoa das 8 bilhões de pessoas que existem nessa terra nesse exato momento. Dê a ela paz, tranquilidade, segurança, amor, amor próprio. Dê a ela o alimento para sobreviver no dia a dia. Dê a ela roupa, água, casa, um local para poder viver. E, principalmente, que cada uma das pessoas entenda que na nossa mão existem 5 dedos e cada um é diferente do outro. Não é preciso brigar com o outro para impor a minha vontade. Eu não estou certo, eu não estou errado. O mesmo que está em cima é o mesmo que está embaixo. Eu sou o eu sou. Um somos nós. Nós somos seres feitos por diferenças. Nós temos diferenças. Nós temos idades diferentes, cores diferentes. Nós temos interesses diferentes. Nós temos religiões, culturas totalmente diferentes. Então, por isso, Senhor, eu peço discernimento. Como o rei Salomão pediu ao Senhor, dinheiro, glória, riquezas, ele pediu sabedoria. E eu peço, mais uma vez, da mesma forma para todos nós, nos dê sabedoria para poder ver e não julgar. Ver e ajudar. Olhar a nossos irmãos como iguais. Não importa cor, raça, credo, fortuna ou falta de fortuna. O que importa é que todos somos irmãos. E que o anjo da guarda de cada um de nós cuide, principalmente das crianças, dos seus pais, dos avós, dos adultos, para que eles tenham discernimento, proteção, tenham amparo. E quero que o Senhor abençoe, mostre o seu poder, dando cada vez mais motivos de bênçãos, glórias e milagres em todos os lugares do mundo. Meu Deus, eu faço essa oração em nome da minha família, dos meus filhos, da minha equipe de trabalho, em nome de todas as pessoas no Brasil e do mundo, pedindo apenas mais sabedoria, para que saibamos entender e compreender o outro. E saibamos seguir a nossa vida, independente do que o outro faz ou deixe de fazer. Para que nós possamos buscar a nossa prosperidade, independente da prosperidade do outro. Para que nós possamos buscar a nossa abundância, em detrimento da abundância do outro. Cada um tem o direito de ir e vir, pensar, falar, vestir, ser, ter e fazer o que quiser na vida. E dessa forma, eu peço ao Senhor, abençoe a todos nós, nos dê discernimento, para que nós possamos vencer mais essa batalha e crescer cada vez mais nessa vida. Evoluir como seres humanos, ligados diretamente ao Criador. A nossa centelha divina é uma parte do Senhor, meu Deus. Então, faça essa parte brilhar cada vez mais, para que nós possamos vencer todas as dificuldades enfrentadas nessa vida.